Em 2019, um angolano me mandou uma mensagem pedindo tratamento de mutamba para HIV. Leva 15, 12 dias para chegar até Angola do Brasil. Quando o tratamento chegou, ele me reportou que um amigo de infância, cujo pai era amigo do pai dele, estava com câncer. Eu disse para ele, divida a metade do seu tratamento com ele. Ele titubeou no primeiro momento, que era muito caro, mas aceitou. E fez aquilo que Jesus ensina. Faça o bem sem olhar a quem. Três anos depois, ele me manda uma mensagem. Olha, Erivelto, o meu amigo morreu, mas eu estou curado. Quem curou ele? A mutamba ou a bênção divina pela sua solidariedade?